O Sr. Presidente da República dissolve o Parlamento antes da aprovação final do Orçamento, significa que até ao momento das eleições não haverá Orçamento e que o novo Governo que entra em funções tem como primeira tarefa apresentar o Orçamento à Assembleia. Segunda solução, honestamente penso que é que o Presidente está mais inclinado, mas ele amanhã dirá, o Sr. Presidente da República apenas exonerará o Sr. Primeiro-Ministro após a discussão orçamental, ou seja, após a aprovação do Parlamento do Orçamento, significa que o Orçamento ficará em vigor e a data das eleições, a dissolução será posterior a essa exoneração, o que portanto acalhará nas eleições em meados de Fevereiro e início de Março. Portanto, esta poderá ser uma solução. Compreendemos a posição do Presidente da República, o que nós dissemos foi que é um pouco estranho, bizarro, que um Governo novo, que esperemos que seja de um aspecto político diferente do que está agora em funções, seja obrigado a governar com o Orçamento do Partido Socialista. Mas o Sr. Presidente da República também tem razão quando diz que isto podia significar, em teoria, que só teríamos um Orçamento lá para Junho e Julho, porque, entretanto, iniciar funções, eleições em Fevereiro, funções, tem que ver os círculos da Europa e fora da Europa, tomada de posse, prazos, etc., apresentar Orçamento, Programa de Governo, só poderíamos ter Orçamento lá para Maio, Junho. E também, de facto, num ano tão importante como este, termos um Orçamento só para meio do ano poderia ser também mau. E, portanto, nós compreendemos aqui, não sendo a melhor solução, e eu queria dizer isto aos portugueses, não é a melhor solução, mas também temos que ser realistas de perceber que não há aqui soluções mágicas. E, portanto, se neste momento este é o Governo que existe, com a maioria que existe, nós não podemos impor ao Partido Socialista outro Orçamento. Por outro lado, é um pouco estranho o Governo que vier a seguir, que esperemos que seja de direita, ter que governar com o Orçamento do Partido Socialista. Terceiro aspecto, que eu sei que o eleitorado de direita não calha muito bem, mas, honestamente, é a minha opinião e vou dizê-la. Temos que dar tempo ao Partido Socialista de escolher o seu sucessor. Acho que era o que pediríamos para nós próprios, se fôssemos Governo, e é o que pediríamos para outro partido qualquer. Os partidos têm que ter sucessores, têm processos próprios, e, portanto, este é o calendário que me parece que é o mais razoável e, honestamente, parece-me que esta será a solução.